Música Música Eu vou jogar lá no meu save Não quero nem saber Desce que me perguntando Porra, mas por que tu não comprou O Skyrim velho esse daqui Simples Notebook é positivo Não continue que ele é o Ferre-se Não quero nem saber lá no jogo Por que pode ser que esteja de merda aqui E eu acabo perdendo meu save né E eu não quero que aconteça isso Porque meu save ta muito foda Quer dizer, não ta tão foda assim Mas já ta Já to com 8 horas já To com quase 10 horas já De jogo já então Fica meio chato Que WS dá pra movimentar Ah vá Sério membro? Sério membro? É, ta bom Pra quem não notou eu copiei o Felipe Ramos agora Ta bom, deixa ver No caso ali embaixo tem Tem ali Vida 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 Ai carai Vida MP que é tipo Que tipo como se fosse Ai carai hein Cliquei aqui a tua É vida Magic Points MP E tipo uma barra de estamina Que serve pra Pra quando tu segura O Quando tu segura o O botão de ataque E o E pra pular Hum Caso aqui No lado No próximo No próximo ali pra direita Fica No próximo pra direita Fica O aro que tu esta usando Deixa eu te mostrar aqui Tanto aqui ó Clica aqui ó Vem pras magias Sim Sim Sei lá que porra é essa Meu Nunca usei essa porra Demoluse Opto level 12 Hum Ah sei lá Aqui No caso aqui Começa só com essa daqui Que é tipo uma magia de cura E essa daqui que é Toda porra de Ogre de RPG tem Que é tocar o puto Ai caralho Ele foi tocar aqui Não Beleza Aqui Isso que eu acho legal Do Do Elder Scrolls É que tipo Se tu puteu numa cidade Tu Né Vem uma guardinha Vem um guarda filha da puta E tenta te prender No caso aqui Eu coloquei pra subornar mesmo Tô com bastante ouro né Tô com 244 de ouro Aqui tem Aqui no caso tem Todos os levels Né Aqui Tem o mapa No caso Esse mapa aqui que eu tô Ele não é um mapa Um mapa verdadeiro Até mesmo que é um mapa tipo Sete vezes mesmo Claro No mapa verdadeiro eu teria que vir pra cá Do 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 Que esse aqui eu achei meio na cagada mesmo Então vou ir pra lá Vou ir pra lá Pro principal Vou dar Pra dar fast travel é só É só apertar em É só apertar em cima lá do negócio né Da Da localização Que vai dar o fast travel Ah essa é pra lembrar Tipo, ele só vai da Fast Travel se tiver em ar livre. A diferença não pode estar dando uma dungeon casa, etc. Aqui tem minha porrinha aqui. Aqui, no caso, é um portão vida louco que eu entrei, né? Vamos entrar aqui. Que eu quero mostrar a porra do tamanho do mapa pra vocês. No caso, ele vai estar um pouquinho de lag. Ele está um pouquinho de lag porque eu estou baixando o Camtasia aqui, né? Acabei de comprar o Camtasia, daí... Pra render eles essa porra. Aqui tem uns louquinhos que estava acontecendo uma putaria aqui quando eu cheguei. Essa porra. Tem uma emissão ali dentro, não sei o que eu não quero fazer. Deixa eu mostrar aqui agora. A porra do tamanho do mapa, cara. Essa porra é imensa, dá uma olhada. Não dá pra aumentar aqui o tamanho, cara. Dá uma olhada nessa porra de tamanho do mapa, cara. Olha só, é tipo... Sei lá... Drive Club... Não, não, mentira. Drive Club é até, tipo, um... Tem quilômetro quadrado pra caralho. Escaralho, mano. Muita coisa. Puta... Tio, pariu. Aqui. É, que esses mapinhas. Entra a galera que esses caras que é pobre... E faz propaganda até no mapa. Então, esse cara aí... É um prisioneiro a fazer o que, né? Prisioneiro é pobre, mesmo. Aquilo está um pouquinho mais evoluído, não é? Vocês podem ver que eu também achei no chão. Não, sério. Achei no chão. Estava no meio de uma emissão empenhada no chão, mesmo. E eu até vou vir... Ah, sim. Nesse jogo aí também tem cavalos. Tá? Que tu... Pela essas taças aqui. Stables. Na... Ah... Não... Sei lá. Eu acho que eu vou vir aqui pela primeira vez que... Com vocês aqui pro... Arena. Está sim aí seus tábulos. Só tem que achar onde é que fica a arena. Porque eu não... Aqui. Só que fala que eu tenho que achar um lugar pra dormir primeiro. Então... Porque tipo... A arena... Ela... 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 Nossa, me embaranei tudo agora. Ela... Tem hora pra abrir e hora pra fechar. Vou pegar aqui. Camp... Ah, os mesmos. Aff... Eu ainda não achei essa porra aí. Quer achar um campinho pra eu acampar. Ou pra eu dormir mesmo, foda-se. Tô aqui. Tá, foi aqui. Eu sei que se eu ir pra aqui vai rolar bosta porque... Eu roubei um cavalo pra chegar aqui, né? Usei um bugzinho vida louca de... Que o cavalo da TP. Não, mentira. Nem usei bug porra nenhuma. Ahm... Mas eu vou... Ai, foda-se. Eu vou ali pra ali. Sei lá. Que eu não descobri ainda. Aqui pros estábulos. É lá de cavalo mesmo. Vai demorar um tempinho, mas foda-se. Fora que eu não tenho um cronômetro aqui, cara. E o vídeo só pode ter 15 minutos. Então eu tenho que ter uma noção de tempo. Porque YouTube, né? YouTube, canal pequeno, não rola nessa relação. YouTube é um filho da puta. Que não deixa canal pequeno gravar vídeos com mais de 15 minutos. Isso é muito chato, quero que... Ai, ó. Ai, ó. O que eu falei. Só o chão. Você... Ah, eu vou pra cadeia logo. Vou pra cadeia logo. O legal desse jogo é que tipo, se tu... Deixar ser preso. Já vou até aproveitar e mostrar aqui. Se você for preso, você vai ser transferido aqui pra uma cela. Pode pegar essa tigela se tu quiser. Não adianta. Ela não vai perder porra nenhuma. Tu pode dar pro... Tu pode dar o pickpocket aqui. Né? No caso. Tu só tem uma chance de dar pickpocket. Mas tipo, tu... Mas é mais melhor, tipo... Mas melhor é foda, né? É melhor tu dormir. Servir o tempo, né? Você vai carregar. Só que aí, no caso, é lógico que vai ter uma pena. Tipo, tu não vai perder nenhum item. O que é ótimo. Mas só que a pena aparece em random. Tipo, o que? Perdi um nível de Atlético. Um nível de Block. Um nível de Blunt. Foda-se, eu não uso Blunt. Eu uso... Uso aquele outro lá. Ah, aquele... Aquele de espada lá. Rave Armor. É uma bosta porque eu uso Rave Armor. E a última e foda-se, eu não uso a última. No caso aqui... Vem com essa roupa vida louca aqui, que é a mesma roupa que tu começa. Olha, meu chá. Que coisa lenda, meu. Meu do céu. Tá parecendo... Tá parecendo... Será que tá parecendo... Tá parecendo... Tá parecendo o Brad Pitt, meu Deus do céu. Meu chá. Coisa lenda, cara. Tá parecendo o Brad Pitt. Ah, seguinte, galera. Que era uma média de uns 10 likes aí. Uns 10, não. Uns 20 likes. Já se... Aqui, no caso, 10... Tô com peso pra caralho, né? Vou pegar aqui... Essas porrinhas aqui. Que, no caso... Deixa eu dar pra equip... Ahn... Caralho, cadê aqui, cadê aqui? Aqui... Não, esse daqui é melhor. Hum... Deixa eu pegar aqui... Fire Shield... Paralisação... Aqui... Beleza... Esse daqui também... Ahn... Legal... Vou pegar esse escudo aqui... Escudinho em vida louca... Ahn... Não é, mano. Não adianta me ter que passar essas porra pra quê, tá? Não vale muito a pena se ficar com essas porra aqui, porque elas são um que faz espaço no inventário. Ahn... Deixa eu ver aqui... Hum... Aqui, eu tô cheio de putaria, né? E o que eu achei legal desse jogo aqui, tipo... Deixa eu pegar aqui, ó... Classe aqui, ó... Adventure, tipo... Tu pode criar uma classe. Classe em Adventure é o aluno padrão pra classe. Braga, né? Tipo... A designação que tu vai ser, né? Tipo... Tipo... Aquela constelação lá de Scarlet, só que tu não pode me mexer em porra nenhuma. Raça... Não... Nada a comentar, né? Isso daí, né? Não tem muito o que falar pelo jogo. Né... Sei lá porque essa porra tá em vermelho, mas eu acho que aqui eu tô um... Um pouco fudido, né? Facções... Certamente... Pessoazinha normal... 55... 19... 10... Tá? E... É isso aqui... Blá, 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 blá... Aqui... Pegar aqui... Mano, minha vida é louca, né? Essa é a minha vida é louca que eu ganhei... Ahn... Que... Palmas... Flecha também, né? E... Então... Tá... E... É isso então, né galera? Vou parar o vídeo por aqui... Se não... Eu não sei... Mais ou menos assim... Ahn... Não era pra... Parar o vídeo por aqui porra nenhuma... Isso aqui era matar um filho da puta e daí eu... Paro o vídeo... Que vai ser difícil porque todos os dungeon que eu... Fiz aqui, né? Fica... Vai ficar meio complicado, mas... Vamos tentar... Hum... Isso daqui não vale a pena? Tipo, muito pouco... Bebeu umas... Vou ser vida louca, vou beber umas poção aqui... Caralho... Espoção verde de bagu... Pra colocar a bagulha em espada, tá? Então usa bem... Esses po... Usem bem essas po... Usem bem essas po... Aqui... Bebeu umas poção vida louca aqui... É... Isso daqui... É... Olha que... Vem uma coisinha aqui, eu acho... Hum... Não, eu não ganhei porra nenhuma... Ah, sei lá... Não... Não manjo muitos inventários, não, cara... Sei lá, mano... Não manjo muitos... Que zooglinho louco pra vender, não... Vou fazer... Não vou ser louco de... Tirar... Deixa eu ver... Hum... Ah... Já sei... Vou... Consertar aqui... Cadê, cadê... Que esse martelinho... Tu ganhei tipo... Olha... Eu que não... Não... Não é esse, cara... Tem uns martelinho que... Tu ganhei... Tipo... Tu... Repara os itens... Eu acho que não tô com eles aqui, né... É... Não tem nenhum... Mas... Então tá... Deixa eu ver aqui... É... É... Vou ter que... Desenvolver aqui também... Coisa... Esse aqui não pesa nenhuma... Que... Quanto ele vale... Que quanto o item vale... Quanto o item pesa... O dano de ataque, no caso... E aqui... Quanto no caso que ele foi usado... Que... Tudo novinho, né... Enforça porra aqui... Que eu vou vender... Que ela valeu uma... Puta de uma grana... Esse aqui é grátis mesmo... Ganha de grátis... E não pesa porra nenhum... Ah... Deixa eu ver... Ah... Sei lá... Hum... Não vale a pena... Ninguém vai dar esse screen aqui... Ninguém vai dar esse... Não, 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 não... Caralho... Espada boa... Espada boa... Deixa... Vou me lembrar aqui de um... Opa... Caralho... De nada... Ganhei um... Um... Vida louca de... Com mais... Nada agora... Tô exportando mais peso... Tudo bem... Hum... Vou dar um teleporte... Vida louca aqui pra... Olha o comercial... Cadê? Ah... Fica de saber... O vídeo já tá ótimo por aqui... Eu vou... Vou acabar o vídeo por aqui... Senão o vídeo vai ficar muito longo... Mas... Sei lá... Eu vou postar dois vídeos... A... Sei lá... Alguma coisa eu vou fazer, mas... Acho que eu vou voltar a fazer vídeo também... Eu... Eu acho... Não sei o certo... Mas é isso, cara... Muito obrigado aí pra quem tá assistindo... Grande abraço... Like, favorito, ajuda sempre... E... Valeu!